Fui bailar, meu Mateu, além do mar, coelho o mar pra mim, tu diz que eu fui roubar A luz sem o mar do teu olhar tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem saber bailar, meu Mateu, se eu bailar no meu batel Não vou ao mar, cruel e noite de onde eu fui cantar Sorrir, bailar, viver, sonhar contigo Vem saber se o mar terá razão Vem saber bailar, meu coração Se eu bailar no meu batel Não vou ao mar, cruel e noite de onde eu fui cantar Sorrir, bailar, viver, sonhar contigo Amém 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 Amém